O Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-direito Fabiano, o jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou por empréstimo até o final do ano junto ao Palmeiras. Fabiano iniciou sua carreira jogando pelo São Luís de Ijuí. Em seguida, foi negociado com a Chapecoense e permaneceu no clube por seis temporadas, sendo um dos principais destaques do time, depois, passou pelo Cruzeiro até chegar ao Palmeiras. No alvo e verde, ficou marcado por ter sido o autor do gol que deu o título do Brasileiro Série A de 2016 para a equipe. O Inter se classificou para as quartas de final do Gauchão e, agora, enfrenta o Grêmio. O jogo de ida está marcado para este domingo, às 16h, de Brasília, na Arena do Grêmio. Reforco, intercontrata lateral-direito Fabiano to https colon slash slash t dot co slash t dudes as Sintenacional, arroba Sintenacional, 12 de março de 2018.